Uma mulher que esfaqueou e tentou matar o companheiro por ciúmes é condenada pela justiça. Pegou 21 anos de cana, 21 anos de cana. Estas imagens ajudaram na condenação da tal da Aline. Coloca a reportagem no ar. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram Aline Silva Tesca esfaqueando o marido. Foram vários golpes no meio da rua. O crime aconteceu na rua Francisco Nunes, no Prado Velho, aqui na capital. Foram 12 facadas que acertaram o companheiro Eliakim Pires. Nas imagens é possível ver Eliakim saindo de casa já ferido. Ele caminha alguns metros com dificuldade. Eliakim não vai longe e cai na rua. Ao ver o marido caído, Aline continua o agredindo. Após as facadas, Aline pensando que Eliakim estivesse morto, foge. Mas Eliakim sobrevive. Hoje, ele está com a saúde debilitada. Nunca se recuperou das facadas que recebeu. Na época dos fatos, Aline chegou a ser detida pelos investigadores aqui da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. No depoimento prestado ao delegado que investigou o caso, Aline contou que tentou matar Eliakim porque estava tomada pelo ciúme. Na noite anterior ao crime, o casal tinha participado de uma festa ali na região do Prado Velho, aqui na capital. Durante esta festa, Eliakim conversou com uma moça que era desconhecida de Aline. Os dois trocaram ali alguma carícia nessa festa, conversa e isso mexeu com a Aline. Ao reencontrar o marido, porque ela sai da festa, vai embora. No outro dia, ao ir à residência onde estava o companheiro, ela tomou tal atitude. A Aline fugiu, mas não conseguiu escapar da prisão. Ontem, Aline foi julgada por tentativa de homicídio. As imagens e o depoimento de Eliakim ajudaram a condenar Aline. Ela pegou uma pena de 21 anos de prisão. Pela maneira que golpeou o companheiro, o conselho de sentença entendeu que o objetivo era matá-lo. Aline já responde a outros processos na justiça. E agora, por ter ferido o companheiro gravemente, ela terá muito tempo para refletir o que fez. Gente, uma reviravolta no caso de um greve...